Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma situação complicada, né? Primeiro que foi difícil de eu entender o e-mail assim, porque a maneira como a pessoa escreveu estava bem complicado, então já de antemão já vou pedindo desculpas por isso, porque foi duro de entender durante a leitura. Mas é um caso complicado, é aquele caso de obsessão, né? Que você começa até a ameaçar outra pessoa, e agora então eu quero porque eu quero voltar com ela de qualquer forma. E aí, opa, vamos entender essas questões, refletir e pensar sobre isso. Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada, é só você clicar aqui, assistir ao vídeo explicativo, né? Gravação gratuita são estas que vão ao ar no YouTube, gravação privada é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia, tá bom? Aqui na descrição do vídeo também tem todas as informações, certo? Vamos então ao e-mail dele que diz assim, Olá André Massolini, sou fulano de tal, assisto o seu canal e gosto muito do seu trabalho. Ô meu querido, muito obrigado, viu? Recentemente terminei o namoro e fiz muitas burradas. Já traí ela, humilhei, fiz muita palhaçada com ela. Eu não aceitei o fim do namoro porque amo muito ela e ela também é louca por mim. Só que nós ainda não nos falamos. Só que ela falou que não me quer mais. Acho que não... Gente, vocês me desculpem. Assim, eu até tive que fazer uma pausa pra tentar entender, certo? Conversei com o meu editor, o Lucas, falei, Lucas, espera um pouco, deixa eu tentar entender aqui o que que tá querendo dizer. Mas tá difícil. Realmente tá difícil. Então, veja bem. Por aí você vê, gente, que... É complicado, né? A situação educacional, eu fico, às vezes, assim... Eu que tô ali na escola, eu que tô vendo. Então, quer dizer, a pessoa, muitas vezes, ela não consegue se expressar. Porque não teve oportunidades. Então, ou porque teve oportunidades e não aproveitou. Que é o caso, por exemplo, que eu vejo com muitos alunos. Que a pessoa tem oportunidade, tá ali, entende, mas a pessoa não aproveita. Então, existem centenas de casos em que a pessoa não teve possibilidade de estudar, não é verdade? E aí, como que a pessoa lida com as emoções, gente? Ela não consegue lidar nem com a língua portuguesa. Ela não consegue nem formular uma frase. Como que ela vai poder organizar as emoções dentro dela? Então, eu não tô falando isso aqui porque eu quero desmerecer o rapaz do e-mail, pelo amor de Deus, de maneira alguma. É, tá muito escrito errado. Não consigo entender. Mas eu tô falando isso pra querer dizer o quanto isso influi nas emoções também. O quanto uma coisa tá atrelada à outra. Porque, assim, eu não consigo, por exemplo, interpretar um texto. Então, dificilmente a pessoa consegue também interpretar as próprias emoções. Consegue interpretar e gerenciar. Eu não consigo, né, colocar sentido nas palavras que eu escrevo. Então, será que eu vou conseguir colocar sentido nas ações que eu empreendo, nas coisas que eu faço, sabe? Então, isso é preocupante. Por isso que eu falo que tudo começa com a educação. Se você parar pra analisar, a educação, ela tá, ela é o germem de tudo. Então, por isso que eu peço desculpas, porque tá difícil de entender. Tá, pelo que eu tô tentando entender aqui, você tá querendo dizer que ela falou que não te quer mais. Depois ela fala, acho que não. Depois ela retorna dizendo, não te quero, você só me fez sofrer. Então, quer dizer, uma hora ela diz que não te quer, depois ela fala, acho que não. Depois ela fala, você só me fez sofrer. Bom, eu acho que deu pra entender isso, gente, em meio ao que tá escrito aqui, certo? Quando nós terminamos, eu falei bobagens que ia matar ela. Ela, Jesus amado, meu pai de misericórdia, menino do céu, você tá vendo, gente? Ai, meu Deus do céu, por isso que eu falo. Falei muitas bobagens, disse que ia matar ela. Meu querido, isso não é uma bobagem, isso é uma coisa muito séria. Pelo amor de Deus, não é uma bobagem. Ai, eu falei muitas bobagens, né? Eu falei que ia matar ela. Cara, é uma coisa muito, muito séria. Então, sinto muito, meu querido, mas assim, se houvesse alguma possibilidade dessa pessoa voltar pra você, então, você matou a possibilidade dela voltar com você. Porque, olha, uma pessoa que diz, eu vou te matar, e a outra ainda volta com ela, sinto muito, mas olha, não dá, hein? Só que não vou matar ela. Só que não vou matar. Aí, tinha que ter um ponto, enfim. Ela acreditou que eu não ia matar ela, só que a família dela não me quer mais com ela. É óbvio. Mas, eu fico me imaginando, não é? Gente, eu tenho um cachorro, que é o Theodoro. Eu fico imaginando que é um filho. Você já imaginou? Se eu tenho um filho, né? Se eu tenho uma filha, e aí, um cara sai com a minha filha, namora a minha filha, e aí, o cara fica falando que vai matar a minha filha? Ô, eu quero, eu acho que eu estrangulo a minha filha, não é? Se ela voltar com o cara. Você é tonta, eu vou falar pra ela. Você é burra! Você não tá vendo que o cara falou que vai te matar? Ele é um louco! É ou não é, gente? Agora, tô falando aqui como a família. Tô interpretando a família, não tô falando como, não é? Aquele que tá analisando a situação. Como a família. Pra você entender, meu querido, que a família dela, acho que, olha, até as famílias mais equilibradas do mundo tentariam dar um safanão na menina se a menina voltasse com o namorado. Por quê? Porque a gente quer preservar quem a gente ama. Nesse mundo que a gente vive, vendo todas essas coisas que a gente vê, esses crimes passionais que a gente vê acontecendo por aí, meu querido, você vira pra ela e fala que você vai matar ela, ela não acreditou, mas a família dela acreditou que eu ia matar ela. Meu querido, as pessoas têm que se orientar a partir do que as outras dizem. Sabe? Se você não quer que as pessoas pensem mal de você, pense no que você vai falar, cara. Essa é a questão. A partir do momento que você falou pra alguém, eu vou te matar. A pessoa vai se orientar a partir do que você falou. Ah, ô louco, meu amigo, não era pra ter interpretado desse jeito. Eu tenho que interpretar a partir do que você falou. Só que ela não quer mais estar comigo, mas no fundo, ela quer. Ah, é? Como que você sabe? Como que você sabe? Você tá vendo? Meu querido, sinto muito. Olha, você tem dificuldades na sua escrita, você tem dificuldades pra interpretar, então você tem dificuldades pra interpretar. Como que você sabe que ela quer estar com você? No fundo, ela quer estar comigo. Não. Isso é o que você quer acreditar, meu querido. Então, cara, não faça isso. Sabe? No fundo, ela quer estar comigo. Não quer, cara. Não quer. E eu não tô falando isso pra desconsiderar, sabe? Porque eu tô bravo com você, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso porque você precisa acordar. A gente precisa acordar. A gente fica desenvolvendo algumas coisas dentro de nós e isso nos torna paranoicos. porque a gente fica alimentando coisas que é conveniente pra gente acreditar. É conveniente pra eu acreditar que a pessoa me quer. No fundo, eu sei que ela me quer. A gente fica se iludindo. A gente que fica se prendendo a uma situação que não vai rolar mais. E se amanhã ou depois ela sair com outro, sabe o que você vai falar ainda? Ela tá fazendo isso, sabe pra quê? Pra me atingir. Olha lá. Porque você não consegue entender que ela não quer mais. O que eu faço? Bom, acabei de responder, né, meu querido? Tem que entender a verdade dos fatos, né? Ela disse que não quer mais. Então, para você de querer... Ah, no fundo, eu sei que ela quer. Como que você sabe? Não, 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 não. Então, primeiro que a gente tem que parar com esse lance de joguinhos, né? Eu falei que eu ia matar ela, mas eu não ia... Bom, mas você falou, não falou? Então, não adianta falar uma coisa e querer que as pessoas interpretem outra. E o inverso seja verdade também. Ela fala uma coisa e eu interpreto outra. Cara, ela falou. Eu não quero mais. Então, não adianta você interpretar como... Não, 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 não. No fundo, eu sei que ela quer. Você disse que ia matá-la. Não tem como ela interpretar de outra forma. Ela tem que interpretar como uma ameaça. Porque foi isso que você fez. Não, mas eu não ia matar. Você acha que eu ia fazer isso? Mas foi o que você falou. Tá entendendo? Agora, por sua vez, você vai ter que interpretar o que ela falou e não o que você quer acreditar. É isso. Gente, se a gente não fizer isso, a nossa vida não anda. Ela pede um tempo pra mim. Só que como eu sou ansioso, eu fiquei no pé dela. Ela falou que não queria mais. Só que antes disso, eu perguntei se ela me queria. Ela disse que não. Me ajuda a voltar realmente com ela. Como eu faço pra voltar com ela, dar a volta por cima? Jesus, meu querido. Você precisa assistir mais meus vídeos, hein? Nossa, meu querido. Você assistiu, acho que um ou outro, entendeu? E não entendeu direito como é o funcionamento aqui. Como que é a minha postura. Como que eu faço pra dar a volta por cima? Cara, a partir do momento que você entende que você tem que dar a volta por cima. Quer dizer, ou seja, eu vou mostrar que eu sou o campeão nessa batalha aqui. Então, já tá tudo errado. O relacionamento sempre foi visto como uma arena onde eu tenho dois lutadores e não dois companheiros e não dois parceiros, não é? Duas pessoas que são comprometidas uma com a outra. Então, já tá tudo errado. Meu querido, só pra finalizar. Para e se oriente a partir do que ela está te dizendo. Ela disse que não quer mais. E se você ficar insistindo, você agora vai pagar de louco e paranoico. Até porque, não é? Você já fez uma ameaça e agora tá... Ou seja, tá trilhando todos... Tá dando todos os sinais pra família dela realmente ficar com muito medo e querer que ela se afaste o quanto antes de você. Então, sabe? A gente precisa... Às vezes a gente precisa parar pra pensar, gente. Ô louco, as pessoas ficam pensando, faz essa ideia de mim. Mas as pessoas estão fazendo ideia a partir do que você tá mostrando, não é? Você tá mostrando tudo isso? Então, você quer que a pessoa faça ideia de que você vai fazer o quê? Então, a gente precisa parar, às vezes, pra pensar, sabe? Reavaliar nossas próprias ações. Senão, não dá certo, gente. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco tanta coisa lá no Instagram. Me acompanhe lá. Muito obrigado. Ó, se curtiu, dá o seu like. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço.